Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou Leandro e vocês estão no canal Menes.car. Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. E hoje temos mais um vídeo aí, temos mais um episódio do quadro Coleções, é meus queridos, a qual o participante é o João Pedro, lá de Fortaleza, e ele está nos apresentando duas miniaturas muito tops, da escala 1x18, vocês já viram aí pela foto, tá muito legal essas miniaturas, os detalhes, vale a pena acompanhar do começo até o fim. Gostou, galera? Compartilha, deixa o like, faça uma visita ao nosso canal e se inscreva para continuar curtindo nossos vídeos aí, nosso canal tem bastante eventos de carros, ultimamente está tendo muita miniatura, quatro coleções, até um mês e meio só de quatro coleções, mas graças a vocês que mandam os vídeos, se não fossem vocês não teria essa regaria aí, né? Muito legal. Aí, obrigado a todos e é legal que a gente vai conhecer na miniatura de vocês, conhecer a coleção, né? Bacana pra caramba. E é isso aí, meus queridos, tem bastante eventos aí, encontros de carros, bem legal, faça um tour no canal, gostou? Se inscreva aí, compartilha e obrigado a todos e bora lá com o vídeo com o João Pedro, que tá muito legal. Um abraço, galera! Tchau, tchau! Fui! Fiquem com o vídeo! Muito bom dia a todos os nossos telespectadores do canalminis.ca. Hoje eu venho apresentando mais uma miniatura na escala 1x18, certo? Um carrinho nacional também, né? Nosso famoso Fusquinha, né? Nos Estados Unidos, ele é chamado de Beetle, certo? Esse aqui já é o modelo de 67, é o nacional mesmo, né? Esse aqui é da fabricante World Legends, uma série da Yating, né? E também, esse aqui também é famoso por ser o Govobi dos Transformers, né? Fusquinha desse filme mais recente, né? Na cor amarelinha. Esse aqui todos irão adorar mesmo, hein? Então vamos lá! Começando aqui, a parte da frente aqui, o estepe, hein? Um pneuzinho de borracha, calotinho cromadazinha, um estepe que é funcional também, né? Aqui temos a nossa, o nosso famoso usuáriozinho de Fusca, né? Fusca Nacional. Fusca Nacional, ele é conhecido com essa roda. Aqui a parte de trás aqui, no para-shock, a luz de ré, aqui a luz de freio e as setas, né? A plaquinha da Volkswagen, temos aqui a logo da Volkswagen, também, né? A logo não, o nome, né? O nome do Volkswagen. Aqui o motor, o i300, de 58 cavalos, mais ou menos. Esse aqui com certeza é o nacional mesmo, ó. Como podem ver aí, né? E abrir as portas. Detalhes do interior, muito bem feitos também, né? Os cromados ali do ventre do borracha, ali no painel, no velocímetro, né? Também. Ele também reclina o banco. Como é uma miniatura bem, praticamente bem nova, né? Aí ele é durinho aqui para reclinar, certo? E aí, como podem ver, o banco do passageiro ali reclinado, né? E a posição na raça. Mostrar para vocês aqui a parte de baixo, né? A parte de baixo da miniatura. E é isso aí, galerinha. Esse é o Fusca Nacional. Hoje eu venho apresentando aqui para vocês uma Mercedes SL 63, modelo de 2010, fabricante Maisto, certo? Um modelo conversível, dois lugares. V8, 6.2 litros, de 612 cavalos potência. Essa é a versão AMG dela. Então, é uma versão mais esportiva, mais sofisticada da Mercedes. E aí, como vocês? Câmbio automático de sete velocidades. Com... ...orboletas também. Manual. Estamos começando aqui pela... ...parte da frente, logo. Aqui temos o V8, que tem aqui 12 cavalos. Perfeitinho. Aqui os detalhes das rodas. ... Parte de trás. Escapamento duplo, cromadozinho. Duas saídas de cada lado. Um difusor gigantesco. Aqui é o porta-mala. Aqui é o porta-mala. Aqui por cima a gente pode ver... A... ...interna. Do carro bem perfeita. Como é um carro convencível. Dá pra mostrar bem melhor. Mas... Vou fazer a abertura aqui das portas. Aqui tem um detalhe legal da... ...soleira. Com a logo da AMG, da Mercedes. ... ... ... ... ... ... Do lado do passageiro Expulsão funcional Frente e atrás O volante gira de acordo com o movimento da roda E é isso ai galerinha Se você gostou do vídeo deixa bastante like ai Se você gostou do vídeo deixa bastante like ai Comenta ai E aí 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 E aí